Olá crianças, tudo bem com vocês? A Proquica voltou, é isso mesmo! E eu quero saber de uma coisinha, vocês gostam de brincar de massinha? Eu adoro, mas às vezes eu não tenho massinha para brincar. Mas isso não é o problema, não, porque eu aprendi como se faz uma massinha caseira. Nossa, eu estou tão animada! Vocês querem aprender como faz essa massinha caseira? Sim! Então vem comigo! Música 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 E aí galerinha? O que vocês acharam? Gostaram de fazer a massinha caseira? Agora vocês vão ter uma massinha para brincar para brincar a hora que vocês quiserem? Que demais! Eu adorei! Então, um super beijo e até a próxima! Tchau! Música Música Música